Olá, boa tarde, equipes. Eu sou a Tatiana, eu sou nefropediatra e mestranda do programa de pós-graduação aqui em saúde coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, hoje nós vamos conversar sobre internações de condições sensíveis à atenção primária em crianças. Primeiramente, eu vou falar breve o que seriam as condições sensíveis à atenção primária, porque vocês já vão ter acesso a uma conversa anterior que explicou com mais detalhes o que seriam essas condições sensíveis e vocês terão acesso no portal e no canal do YouTube do Telesaúde. Mas, em resumo, as condições sensíveis à atenção primária são uma lista de problemas de saúde para os quais as ações efetivas no nível de atenção primária, tais como prevenção de doenças, diagnóstico e tratamento precoce das patologias agudas e controle e acompanhamento das patologias crônicas, diminuiriam o risco de internações. Então, nós temos uma lista brasileira de internações com condições sensíveis à atenção primária desde 2008, que foi instituída pelo Ministério da Saúde através da portaria 221. Eu fiz uma separação didática dessas patologias, desses problemas de saúde que constam nessa lista e eu dividi em três colunas. A primeira coluna seria a prevenção do aparecimento, então seriam aqueles problemas de saúde evitáveis pela atenção primária. Na segunda coluna seriam as patologias que seriam o controle de episódios agudos, então seria uma prevenção do agravamento clínico desses problemas. E na terceira coluna seriam as de manejo das doenças crônicas, então seria uma redução das readmissões hospitalares e uma redução também do tempo de internação hospitalar. Esse é um gráfico que mostra, cada coluna representa o percentual de total de internações por faixa etária em Santa Catarina no ano de 2014. 2014, e nós podemos perceber que essa faixa azul, ela representa o percentual de internações por condições sensíveis à atenção primária por faixa etária. A nossa intenção não é zerar essa coluna, porque ela nunca vai zerar. As internações por condições sensíveis à atenção primária, elas vão ocorrer. O que nós queremos é reduzir o máximo possível o excesso de internações por essas condições. Então, e quando houver esse excesso de internações, que ele sirva de um sinal de alerta, que as unidades, que o município, ele deve ter condições de verificar se é uma deficiência de cobertura de serviços, se é uma baixa resolubilidade da atenção primária naquele município, então que ele possa ter condições de investigação e uma busca de respostas dessas internações em excesso. Então, voltando, esse gráfico, ele mostra o perfil etário das internações por condições sensíveis à atenção primária em Santa Catarina no ano de 2014. Esse tipo de avaliação, ele serve para a gente direcionar as intervenções que poderiam qualificar o cuidado na atenção primária. Então, assim, poderia reduzir as internações por condições sensíveis à atenção primária no município ou naquele estado. Então, seria a avaliação para somente referenciar alguma unidade hospitalar ou alguma outra instância de atenção à saúde, aquele indivíduo que realmente extrapole as competências da unidade da atenção primária em abordar aquele problema. E claro que a atenção primária, ela não pode simplesmente referenciar e deixar. Não, tem que acompanhar, tem de haver a coordenação do cuidado desse indivíduo, a integralidade, a longitudinalidade, então ela também tem de ser responsável por aquele indivíduo. E hoje, nós vamos direcionar, então, a nossa conversa às crianças que eu abordei mais às crianças menores de 15 anos de idade. Então, no ano de 2014, no estado de Santa Catarina, a população menor de 15 anos de idade, ela representou 13,6% do total de internações por condições sensíveis à atenção primária. E aí, vocês podem me perguntar, então, 13,6% para que eu vou me preocupar? Esses 13,6% representaram 11.365 internações pediátricas só no ano de 2014. Então, ocorreram cerca de 11.365 internações que poderiam ter sido prevenidas. Então, isso é um número bastante importante e bastante que a gente tem de tomar cuidado e prestar mais atenção. Esse é um gráfico das taxas de internação por tipo de condições sensíveis à atenção primária. Esse é um gráfico de 2008 até 2014, e aqui no estado de Santa Catarina. Então, nós percebemos, essa primeira linha em azul seriam as gastroenterite infecciosas e as complicações. E nós podemos ver a queda importante que houve de 2008 a 2014. Mas ainda persiste o principal tipo de internação por condições sensíveis à atenção primária ser as gastroenterite infecciosas e as suas complicações. Em segundo lugar, nós percebemos as pneumonia bacterianas. Elas apresentam já uma estabilidade ao longo desse tempo, que foi analisado pelo gráfico. E poderia até ser uma conversa posterior da gente em relação à abordagem da redução das internações por pneumonia também. Só que nesse momento, como as gastroenterite infecciosas são a principal causa de internação por CESAP em menores de 15 anos de idade, hoje eu vou abordar mais esse problema de saúde. Então, em 2014, a cada 4 internações por CESAP em menores de 15 anos de idade em Santa Catarina, ocorreu uma internação por gastroenterite infecciosa. A gastroenterite infecciosa, a prevenção da internação por gastroenterite infecciosa, ele é um tema amplo, é um tema vasto, que demanda até bem mais tempo do que nós temos no momento. Mas vale a pena uma reflexão, vale a pena uma busca bibliográfica, vale a pena estudar a respeito e ver, de repente, o que o município, o que a unidade poderia ver, poderia analisar para prevenir esse tipo de internação. Então, uma frase importante que eu vi na minha busca foi que a diarreia, ela mata por desidratação. E a causa da internação é a desnutrição. Então, esses são os dois pilares importantes na prevenção da internação por gastroenterite infecciosa. A desidratação, que tem que ser quanto mais precoce a terapia de reidratação oral com o soro de reidratação oral, melhor o prognóstico, melhor a evolução desse indivíduo. E a questão da desnutrição, porque existem muitas crenças ainda de que o indivíduo que está com gastroenterite, ele tem que comer uma comida mais ralinha, tem que ser pouca coisa, e não é bem assim. A gente vai ver ao longo da nossa conversa que existem alguns mitos que eles têm de ser eliminados, esclarecidos, na verdade, à população. Então, a primeira coisa que chega um paciente numa unidade com uma queixa de diarreia, uma queixa de vômito, uma queixa de gastroenterite, ele tem que ser acolhido. Acolhido. Não pode simplesmente, não tem vaga, você volta aqui amanhã, volta depois, não. Porque em 24 horas, principalmente na criança, é um tempo de ouro. Então, não pode simplesmente, ah, então você vai referenciar em algum local e aquela pessoa, muitas vezes, não tem dinheiro para comprar passagem, ou então fica muito longe e vai resolver com alguma coisa que vai estar com uma orientação não adequada. Então, a unidade de saúde, ela tem responsabilidade por aquele indivíduo. E a avaliação clínica, ela é básica em três etapas. O histórico, então uma conversa com aquele paciente, o exame físico e a avaliação do grau de desidratação. Então, no histórico, esse é só uma referência de perguntas, mas que podem ser estendidas também de acordo com a localidade. Então, a forma de início, frequência e quantidade das fezes. Então, desde quando está assim, se tem dor de barriga, se começou antes ou depois da dor de barriga, se faz cocô mole mais de três vezes ao dia, porque é caracterizado como diarreia. Três ou mais fezes amolecidas no período de 24 horas. Então, se teve um episódio, pode ter sido uma intoxicação alimentar e não necessariamente algum problema de saúde que há necessidade de internação, mas que mesmo assim essa pessoa, ela tem de ser acolhida e tem de ser perguntada e abordada. Se encheu o vaso sanitário, então, quer dizer, a quantidade que foi. Características de bile, sangue ou muco. Se for uma criança, ainda que não saiu da fralda, menor de dois anos de idade, se tem como trazer a fralda. Se fez o cocô, se fez as fezes na unidade, então é importante que a unidade tenha um banheiro. E o profissional vá lá ver, não é demérito nenhum e até muito importante que vá lá ver as fezes, tá? E se viu catarro ou vermelho no cocô. Esse vermelho quer dizer sangue nas fezes. E um teste interessante que pode ser feito, porque às vezes, ah, comeu beterraba, ou então comeu algum alimento, uma balinha que tem corante vermelho, é jogar água oxigenada na fralda é mais fácil. Então, se vê algumas raias vermelhinhas, umas raias que pareçam sangue, jogar água oxigenada que na hora ele vai borbulhar, então, que é positivo e realmente tem sangue nas fezes. Se tem vômito, se os vômitos começaram antes ou depois da diarreia. Se tem alguns antecedentes médicos e algumas patologias. Se tem alergia a alguma comida, se toma algum remédio todo dia. Já teve isso antes. Se já internou recentemente ou tomou antibiótico recentemente, que isso também é muito importante, que o antibiótico, ele pode alterar a flora intestinal e então propiciar também a ter diarreia. Se está tendo epidemia de diarreia na cidade, se viajou recentemente, tem alguma pessoa doente em casa, porque também esses cuidados no domicílio são importantes. Uma coisa importante também que deve ser falado, mais tarde eu posso lembrar depois nos cuidados em domicílio, mas parece simples, mas fechar a tampa do vaso e dar descarga. Que muitas pessoas dão descarga com a tampa levantada. Isso acaba que vai para o ar e ele também pode ser transmitido pelo ar. Que a diarreia e a gastrite, elas podem ser bacterianas, virais, de parasitas, e eles podem ficar no ambiente, no ar e isso também contaminar a família. Então é importante, tanto dar descarga com a tampa do vaso fechada, quanto lavar bem as mãos também após o uso do sanitário. E depois dessa conversa, desse histórico, ser feito exame físico. A análise desses quatro sinais vitais, sinais vitais não, desculpa, aqui tem peso corporal. Mas a análise dessas medidas de saúde, elas são importantes, mas não esquecendo também que o profissional que for abordar esse indivíduo também tem de fazer uma ausculta pulmonar, tem de fazer uma ausculta cardíaca, o exame do abdômen, o exame da barriga. É importante ver cavidade oral, fazer um exame físico completo, tá? Porque, como nós vamos ver, a aferição da temperatura é importante, porque uma criança com febre e diarreia não necessariamente é só uma gastroenterite, ele pode ter uma pneumonia também, tá? Pode ter uma pneumonia, pode ter uma infecção urinária. Então é importante também, não só as medidas de saúde, mas também a avaliação clínica, a avaliação de aparelho respiratório, de abdômen também é bem importante, cavidade oral. Então, em relação ao peso, em crianças, mesmo crianças com uso de fraldas, em crianças maiores é importante retirar toda a roupa, se quiser ficar com a calcinha, tudo bem. Mas é essencial que em lactante se tire a fralda. Existe uma crença de que a fralda pesa 200 gramas. Não, tem de se tirar a fralda da criança, tá? Peso de criança tem de tirar a fralda. Temperatura, se pudesse ter um termômetro digital, porque os termômetros de mercúrio, eles podem, a criança agitada, ela pode quebrar, isso pode fazer algum machucado. Então, se tivesse possível um termômetro digital. Frequência cardíaca e respiratória, existe uma tabela conforme a faixa etária. E é importante ter sempre colado também na parede, para ver se está anormal ou não. E, de preferência, não é em 6 segundos. Frequência cardíaca e respiratória em criança tem que ser por 1 minuto, tá? A pressão arterial, toda criança acima de 3 anos, ela deveria ser aferida à sua pressão arterial. Então, de preferência, de ter um esfignomanômetro adequado para o tamanho daquela criança na unidade, também é importante. Não é o usual, mas é importante, sim, que se tenha, tá? E em relação ao grau de desidratação. Então, é dividido em ausência de desidratação, desidratação leve e desidratação severa. Então, a ausência de desidratação. Desidratação, na avaliação daquela criança, se ela está com o aspecto normal, o comportamento normal. Então, assim, se ela está, vai estar querendo a mãe, o colinho, um pouquinho mais quietinha, mas também é questionado, se pergunta para a mãe, ela está bem, teve alguma alteração de comportamento. Se os olhos, a cor dos olhos, o brilho dos olhos, se os olhos estão fundos ou não. No caso, agora, a ausência de desidratação, que os olhos são normais, tá? É importante oferecer um pouco de soro de reidratação oral na unidade. Se ela já vem com essa queixa de diarreia, então que já prepare pelo menos um copo para ver a avaliação de como essa criança está ingerindo. Se ela está ingerindo bem, se ela está ingerindo com avidez, ou se ela não quer, tem recusa, se está irritada. Então, é importante também na avaliação. O sinal da prega desaparece rápido. Do sinal da prega, é pegar aqui no quadrante inferior direito, aqui na barriguinha e puxar um pouco a pele para ver se ela volta, se a elasticidade da pele está adequada. E no enchimento capilar, menor de 3 segundos. Na criança, é muito difícil de pegar o dedão e ver o enchimento capilar periférico dessa forma. Então, pode apertar a mão da criança por uns 15 segundos e depois abre para ver por quanto tempo ela vai fazer esse enchimento capilar. Então, na ausência de desidratação, está aspecto normal, olhos normais, bebe normal, soro de reidratação oral. Sinal da prega desaparece rápido e enchimento capilar menor do que 3 segundos. Já na desidratação leve, ela vai estar inquieta ou irritado, os olhos vão estar fundos, bebe com avidez, o sinal da prega já desaparece mais lento e o enchimento capilar já é de 3 a 5 segundos, já está um pouquinho mais alargado. E na desidratação severa, essa criança já está sonolenta, já está letárgica, já é uma criança com olhos mais fundos, os olhos bem fundos, bebe muito pouco ou não quer nada, é uma criança apática. O sinal da prega demora mais de 2 segundos e o enchimento capilar mais de 5 segundos. Então, em relação à conduta, é claro, novamente lembrando... Novamente, lembrando que a avaliação, ela não se limita a esses pontos, esses são os pontos principais. Mas lembrando, a avaliação, cavidade oral, avaliação de aparelho respiratório, abdominal, queixas urinárias, também é importante na criança. Então, na conduta em relação à ausência de desidratação, é o tratamento domiciliar. Então, seriam orientações dietéticas, o soro de reidratação oral em casa. Então, seriam mais cuidados domiciliares e é muito importante empoderar essa família, empoderar a mãe. Falar, olha mãe, apresentar. De preferência, até se tiver nas unidades, é importante um folheto, não só escrito, como tem algumas famílias que têm responsáveis que são analfabetos. Então, é importante até com gravuras do que seria um olho bem fundo, saber avaliar a desidratação também daquela criança em casa. Porque o principal responsável daquela criança é que ele é que vai encaminhar, ele é que vai procurar o atendimento. Então, ele tem que ser empoderado em relação a isso. Então, tratamento domiciliar. Mais tarde, ao longo da apresentação, eu vou esclarecer alguns mitos também que tem em relação ao tratamento domiciliar. A desidratação leve, ela pode ser feita terapia na unidade básica de saúde. E na desidratação severa, ela já tem de ser encaminhada ou para alguma unidade hospitalar, ou alguma unidade de pronto atendimento. Mas sempre lembrando, tem uma criança, foi diagnosticada com uma desidratação severa, não é para chegar para a mãe e falar, mãe, dá um tapinha nas costas, e fala assim, agora a senhora procura o hospital, procura a unidade de pronto atendimento. Não. Também, no final dessa apresentação, a unidade, ela tem de encaminhar esse paciente, ele tem de, até se possível, transportar essa criança a uma unidade competente, que vai fazer os cuidados, que vão extrapolar a atenção primária. Então, a atenção primária, ela tende também a ter responsabilidade por esse paciente. Então, quais, eu botei em vermelho, que é bem para destacar mesmo, quais os casos devem ser encaminhados para a unidade de urgência? Olha, existem esses casos, mas assim, chegou uma criança menor de 6 meses, ai, não vou nem ver, já vou mandar para o hospital. Não, tem de ser avaliado na unidade. De preferência, levar uma cartinha, a mãe leva uma cartinha lá para o profissional que vai atendê-lo numa unidade secundária, numa unidade terciária, mas que tenha, porque tem muitos dados que a mãe chega lá na hora nervosa e não vai saber responder ao profissional. Então, é interessante mandar por escrito essa história clínica, avaliação do exame físico, avaliação da desidratação dessa criança. Então, quais os casos encaminhar para a unidade de urgência? Um lactante pequeno, então, que seria menor de 6 meses ou menor de 8 quilos, história de nascimento prematuro, patologia médica crônica ou doença concomitante, febre maior de 38 graus em crianças menores de 3 meses ou maior ou maior igual a 39 graus em crianças de 3 meses a 3 anos, sangue visível nas fezes, diarreia abundante, incluindo volumes importantes e evacuações frequentes, vômitos persistentes, desidratação severa, febre persistente e a não melhoria em 48 horas. Então, algumas questões da unidade. Na unidade, então, esse paciente é avaliado como uma desidratação leve, deve ser oferecido soro de reidratação oral na quantidade de terapia de reidratação oral. Então, seria o soro de 50 a 100 ml por quilo de 3 a 4 horas. A quantidade pode ser uma colher de sopa, não necessariamente botar no copinho, ah, tem que beber metade do copinho, que às vezes realmente a criança não vai aceitar. Então, em quantidades menores, mais frequentes nessas 3 horas. Então, numa colher de sopa mesmo, encher com sorinho e dando aos pouquinhos. Dá em um momento, espera mais 15 minutos, dá em outro momento, mais 15, e aí vai avaliando a aceitação da criança e aumentando esse volume conforme a aceitação. E na unidade, também pode ser realizado, se a criança está com bastante vômitos, pode ser ou a sonda nasogástrica, também, ou a hidratação venosa. Eu não tenho experiência pessoal com sonda nasogástrica, em pacientes com vômitos, com a desidratação, porque a gente acaba partindo para a hidratação endovenosa, mas a hidratação por sondagem nasogástrica, ela também é recomendada. Com relação à osmolaridade das soluções. Isso é uma questão também importante, principalmente em crianças. Existe a solução padrão da Organização Mundial de Saúde, que ela apresenta 90 MEC por quilo de sódio. E só que algumas, foi observado que principalmente em crianças menores de 6 meses, pode ocorrer uma hipernatremia. Então, o que seria hipernatremia? Um excesso de sódio. Por isso que depois, até eu vou comentar, que a manipulação do soro caseiro, ela também tem de ser vista com um pouco mais de cautela. Porque mesmo com a solução padrão da Organização Mundial de Saúde, pode ocorrer excesso de sódio em crianças menores de 6 meses. Então, atualmente, é recomendada uma solução, quanto mais baixa a osmolaridade, menor. Então, atualmente, está sendo recomendada uma solução de 75 MEC por litro de sódio. E na reposição das perdas, então, seria a quantidade em domicílio. Então, entregaria o envelope da solução de reidratação oral para a mãe. E seria uma administração de 60 a 120 ml após cada diarreia ou vômitos. Então, agora, alguns mitos e verdades em relação às gastroenterites, que eles influenciam, podem influenciar na prevenção dessas internações. Então, a cultura de fezes deve ser feita em todos os casos de arreia aguda. Não. A cultura de fezes, ela está indicada nos pacientes desidratados, desidratação severa ou febris, ou que apresentem sangue ou pus nas fezes. Que isso, posteriormente, pode direcionar alguma mudança de antibiótico, alguma mudança de medicação. Então, sempre prescrever antieméticos, remédios que cortam o vômito, né? E antispasmódicos, remédios que cortam a diarreia, para tratamento domiciliar. Os antispasmódicos seriam para cortar a cólica, no caso. Isso tem que ser visto com bastante cautela. Em algumas diretrizes, eles até não são recomendados. Os antieméticos, os remédios para vômitos, eles têm, já comprovação na literatura, efeitos colaterais importantes em crianças. Então, eles têm que ser vistos com bastante cautela pelo profissional. E os antispasmódicos também. Então, assim, tem de ser explicado para o familiar que, realmente, é desagradável uma criança com bastante diarreia, vômitos, mas que isso é um mecanismo de defesa do corpo. O corpo quer colocar o que está de ruim, o que está de infeccioso, para fora. Então, isso é uma defesa do corpo. Então, se a gente corta esse tipo de coisa, o vírus, a bactéria, o parasita, ele vai continuar dentro do corpo, e ele tem todo um caminho pelo sistema digestivo, que pode causar até infecções mais graves. Então, tem que ser visto com bastante cautela pela equipe de saúde a prescrição desses medicamentos. A criança só deve consumir alimentos constipantes durante a fase de arreica. Isso também é um mito. As dietas restritivas, que são com banana, arroz, suco de maçã em torradas, elas devem ser oferecidas somente como parte complementar da dieta habitual. Então, a criança vai continuar comendo. Claro que não vai botar uma feijoada, uma macarronada para a criança comer. Dietas habituais, mas também não é com excesso. Vou fazer pizza, hambúrguer, não. Dieta habitual, mas uma dieta balanceada. E esses alimentos seriam oferecidos de forma complementar. A criança deve evitar consumir leites ou alimentos derivados do leite. Então, a maioria dos pacientes com diarreia, ela não desenvolve intolerância à lactose. Pode ocorrer? Pode. Mas, ela tem que ser restrita, essa restrição de alimento, de leite e derivados, ela tem que ser restrita aos pacientes com uma intolerância persistente e documentada. Pode ocorrer essa intolerância? Pode. Mas, não é usual, não é frequente. Então, não cabe fazer essa restrição dietética. E, como a gente já viu, a desnutrição é a principal causa de internação por gastroenterite. Repor energias e cortar a diarreia. Bom usar Gatorade. Uso, fazer soro feito em casa, chá de casca de romã. Isso é mito. Não são recomendados. Refrigerantes, bebidas esportivas, soro feito em casa, água de coco e chás. Por quê? Porque eles não têm a quantidade de eletrólico suficiente para repor nessa criança. Essas bebidas esportivas, elas são não para doença. Elas são para uma atividade física que fez ao sol, desidratou e ele vai repor. Mas, ele não tem a quantidade suficiente para repor na doença. Então, é por isso que existe o soro de reidratação, que ele é manipulado de uma forma adequada para a reposição desses eletrólitos. E o soro feito em casa vai daquilo que eu já comentei. Em algumas diretrizes, eles são um pouco cautelosos em relação à recomendação. Porque a questão da posologia do açúcar, a posologia do sal, ela pode ocorrer de forma errada pela família e causar danos à criança. Então, aqui eu fiz uma situação, duas situações, e só para a gente ilustrar mais ou menos o que deve ser feito na unidade, o que pode acontecer na unidade. Então, a Marina, ela tem 9 anos e é levada pela mãe em uma unidade de saúde perto de sua casa, pois está com diarreia há 2 dias. Na unidade, foi encaminhada a sala de acolhimento, onde foi colhida a história, realizado o exame físico e verificado o grau de desidratação. A mãe conta que já deu todos os chás para segurar o intestino, mas não funcionam. A Marina está tomando sopa bem ralinha, porque está com o estômago magoado. Durante a avaliação, foi oferecido soro de reidratação oral e Marina bebe com avidez e pede mais. Então, o que a gente faz nesses casos? Marina foi classificada, então, com desidratação leve, foi encaminhada à sala de medicação para terapia de reidratação oral. Após apresentar a melhora dos sinais clínicos e a ausência de desidratação, a ausência de desidratação é importante, pelo menos duas urinas claras. A eliminação de duas urinas claras, fazer xixi, o profissional ir lá, olhar, aí realmente a criança está melhor. E até o aspecto mesmo, no exame físico, a criança está melhor. Então, Marina foi encaminhada para casa com orientações dietéticas e de higiene, prescrição do soro de reidratação oral e retorno em 24 horas para reavaliação. Porém, sua mãe questiona a ausência de medicamentos na receita. E aí? Deve-se explicar, mãe, que a diarreia é um mecanismo de defesa do corpo contra infecções e assim nunca se deve trancar o intestino nesse caso. Nunca mesmo. No momento, não há indicação de antibióticos e por isso foi recomendado retorno para a nova avaliação clínica no dia seguinte. Então, em seguida, Marina e sua mãe foram orientadas quanto aos sinais de desidratação. Então, o empoderamento. É muito importante empoderar essa família em relação aos sinais de desidratação e o que fazer no caso de detecção de alguma alteração. No dia seguinte, Marina retorna com a sua mãe e seu irmão Pedro de 9 meses. Na reavaliação de Marina, a mãe conta que já está mais disposta, a diarreia está diminuindo de volume e de frequência. Então, ela está melhor. Então, continuar com o tratamento domiciliar. O soro de reidratação oral, as orientações dietéticas até cortar. Geralmente, esse quadro se resolve em 3 a 5 dias, no máximo 7 dias. Se esse quadro persistir além de 14 dias, ele tem que ser reavaliado. Claro que, antes disso, a unidade tem que ir acompanhando diariamente essa criança. Não vou esperar 15 dias. Não. Tem que ir acompanhando diariamente, ver o que está acontecendo de errado, o que pode ser melhorado para manipulação, para abordagem melhor dessa família. Então, diminuindo de volume e de frequência. No entanto, seu irmão Pedro começou de arreia na noite anterior. Na avaliação clínica de Pedro, sua mãe conta que durante a noite teve de trocar 6 fraldas e, por isso, aumentou a frequência da amamentação. Mas, ele está mais quietinho desde hoje de manhã. E, na pesagem, verifica-se que Pedro perdeu peso. Então, é comum, mesmo numa evolução de poucas horas, a criança pequena ou lactente perder bastante peso, porque ele desidrata muito rápido. Então, não é peso de gordura, ele vai perder peso de água. Então, realmente, pode ocorrer essa perda de peso rápida. Então, e agora, o que a gente faz? Então, Pedro foi classificado com uma desidratação severa. E, devido às condições clínicas de Pedro, ele deve ser encaminhado ao serviço de pronto-atendimento mais próximo. Deve-se explicar à mãe que o seu filho é muito novo e não está em condições de receber a terapia de reidratação oral na unidade básica de saúde. Então, uma criança, um lactente, que já está mais apático, que é sonolento, não se deve fazer sondagem nasográstrica. Não deve-se fazer. Ele deve ser encaminhado a uma unidade de pronto-atendimento, porque ele tende a fazer uma avaliação, ele tende a fazer uma reidratação endovenosa e, possivelmente, a probabilidade dele ficar internado. Então, um tempo de observação maior. Então, a unidade, ela deve ter condições de transportar a mãe e a criança ao serviço de urgência mais próximo. Nos dias posteriores, um membro da equipe de saúde da unidade básica, ele deve acompanhar essa família para maior assistência e recomendar o retorno na unidade básica de saúde para uma nova avaliação. Então, aqui são algumas referências, mas, então, a gente vê que existem as principais estratégias da atenção primária, que seriam a longitudinalidade, a integralidade. Ele deve ter uma abordagem resolutiva, mas não só resolutiva, uma abordagem abrangente, com cuidado continuado e muito importante, num cuidado acessível a essa população. Então, eu espero que tenha contribuído e esclarecer algumas dúvidas. Bom, navegantes, então, pergunta. Temos conversado aqui e os isotônicos, tipo o Gatorade, não devem mesmo ser indicados, ser usados? Olha, não são recomendados, não, tá? As diretrizes que eu consultei, eles não recomendam nenhum Gatorade, bebida esportiva, nenhuma. O que é recomendado é o soro de reidratação oral. Eu sei que fica mais fácil para os pais. Ah, mas eles não são bebidas para reposição, em algum caso, de doença. Eles são bebidas de reposição em uma pessoa saudável, que foi fazer uma atividade física, ficou ao sol um tempo e vai repor aquela quantidade. Mas ele não é para a doença. E, geralmente, eles têm corantes, têm outras substâncias, que no caso de uma criança, principalmente, ou até mesmo num adulto, mas numa criança que está com o seu intestino, a mucosa lesada, porque o que acontece? Por que também que tem essa diarreia? Porque a bactéria, o vírus ou parasita, ele lesiona a mucosa do intestino. Então, o organismo, ele tenta expulsar aquele agressor e ele acaba lesando essa mucosa. Então, essas bebidas esportivas, eles não têm só o sódio e a glicose, que é o que tem, tem outros eletrólitos também no soro de reidratação oral, mas é um produto mais simples e objetivo. Essas bebidas esportivas, elas não são para tratamento de doenças. Então, tem outras substâncias nela que vão fazer, realmente, vão agredir mais ainda aquela mucosa. Então, se nós temos disponível numa unidade o soro de reidratação oral gratuito, para que eu vou gastar 10, 12 reais numa garrafa de Gatorade, ou que seja 6 reais? Muitos indivíduos não têm condições financeiras e não há necessidade. O que é melhor, na verdade, é o gratuito, é o soro de reidratação oral. E mesmo, ah, mas eu quero comprar. Tudo bem, pode comprar mais o soro, não a bebida esportiva. E vale também ressaltar essa questão dos chás também. Ah, eu vou fazer um chazinho de camomila e tal. Mesma coisa, elas não são substâncias para serem utilizadas no intestino doente, no organismo doente. O soro de reidratação, ele foi manipulado, ele foi feito para isso, para esse tipo de terapia. Se tiveres, Tatiana, mais alguma coisa para falar, dar alguma dica para o pessoal, eu queria a gente... É, eu queria comentar a respeito de dois pontos importantes. A questão da reposição de sulfato de zinco, que foi um tópico que eu achei interessante, que a atenção primária, os profissionais da atenção primária, eles têm condições e está aprovado na literatura que eles reduzem a duração e gravidade da diarreia, da gastroenterite. Ela previne, pode prevenir até em dois a três meses, um novo episódio. Então, eu acho que vale a pena os profissionais darem uma pesquisada a respeito da prescrição de sulfato de zinco. Numa criança menor de seis meses, seriam 10 miligramas dia, no maior de seis, seriam 20 miligramas dia, por 10 a 14 dias. Isso já é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E os probióticos, que são aqueles repositores da flora intestinal, eles também são recomendados, não são proscritos no caso de gastroenterite, não. E só uma questão é que eles são uma terapia adjuvante. O tratamento de gastroenterite infecciosa é soro de reidratação oral. E esses probióticos, eles também têm comprovação com meta-análises, com revisões na literatura, de que eles são recomendados, mas como terapia, um tratamento adjuvante, quer dizer, ao lado da reposição de soro de reidratação oral.